Novena em preparação para a festa de Maria Auxiliadora. Em 2018, recorda-nos o grande acontecimento dos 150 anos da consagração da Basílica de Maria Auxiliadora em Turim. A Virgem Maria disse a D. Bosco, esta é a minha casa, daqui sairá a minha glória. O amor a Maria está muito presente em todas as casas salesianas. Maria, mãe protetora de todos que passam por nós. Neste ano, dedicado à juventude, através do sínodo sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, queremos deixar que os jovens nos falem de Maria. Primeiro dia, Maria, mãe que nos dá segurança. Olha, a minha vivência com Nossa Senhora Auxiliadora é realmente algo muito forte com essa entidade divina. Porque, como o nome dela já diz, ela está lá para auxiliar, né? E ela auxilia com problemas dentro de casa, quando as pessoas estão desesperadas. Então, assim, eu acredito que todos nós já passamos dificuldades na nossa família, algum tipo de briga, discussão. E é sempre importante ter ela ao nosso lado, correto? Porque, geralmente, as pessoas, elas, quando elas estão desesperadas, em um momento de pânico, sem rumo, sem um caminho, sem uma iluminação para ela seguir. Nossa Senhora Auxiliadora, ela serve como um alicerce ali para te segurar, entendeu? Para você não cair de jeito nenhum. Então, você faz uma invocação para essa queridíssima santa, para ela ter uma participação ali, para te ajudar e te proteger no momento, entendeu? Ela quer sempre te manter de pé. Então, esse é o tipo de experiência que eu tive com ela. De eu estar num momento de desespero e fazer uma invocação para ela e me sentir muito mais seguro. Ela realmente é uma mãe que nos dá segurança. Agora, um convite para todos vocês, para todos nós. No dia de hoje, vou fazer uma invocação especial à Nossa Senhora pelos jovens que passam dificuldades na família. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Amém.